Hoje foi o dia de eu colocar essas pedras aí, ó, coloquei umas pedras bem altas aí dentro da lagoa para que os patos fiquem aí, ó. Ali tá ali as galinhas d'água, o tempo se formando para hoje à noite, ó, e é uma torre aí se formando. O gado todo aqui na frente. E aqui é o sábado aqui da fazenda, a flor boiã ainda botando flores aqui, ó, nessa época essa flor boiã aqui. Esse aqui é um pé de moringa, eu tenho 11 de moringa aqui dentro, ó. E uma cor bonita que eu acho é esse, ó, horário de cinco e meia da tarde, vai já escurecer os patos, tudo aí, ó. Isso aí é pato selvagem, ó, não encosta aqui em casa não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí